Seja Bem-vindo ao The Voice, o último! É verdade. Sofreste muito? Muito. Muito tempo à espera. Nós também. Toda a gente a passar e eu a pensar bem, quando chegar a minha vez, já não vai haver lugar. Estás feliz? Super feliz. Eu sequer acredito que isto aconteceu, pá. É que ainda por cima tu estás doente. Estou, como dá para ver, eu não consigo falar mais anasalado do que isto. Eu, sinceramente, não estava... não estava bem à espera e nem tinha uma noção de quem é que poderia virar. E fiquei super, 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 super feliz com o Anselmo. Eu já tinha um feeling que se alguém virasse, se só virasse um, ou pronto, o Anselmo viraria, porque acho que é um estilo, que ele tem um estilo de música que se identifica mais em relação aos outros, como o meu. Assim, o Reggae, R&B, ele, Kizomba, e não sei o quê, pá. Acho que nos vamos dar muito bem. Vamos lá, né? Tu já tinhas passado por mim, até dançámos e tudo. O que é que se passou? Não sei. Não sei. Eu fiquei contente com o que eu fiz lá dentro, no estúdio, mas não estava nada à espera que nenhuma virasse. Fui um dos últimos a atuar. As categorias já estão praticamente cheias. A Marisa Carrou já está cheia. O Anselmo Carrou já está cheio. Os outros dois têm outros. É um jogo, não é? Isto é um jogo. Valou a pena vir-te ao The Voice? Ai, sem dúvida. Esta experiência valou por tudo. Não é por não passar aqui e que uma pessoa tem que desistir. Não, nem pensar. Isto não é só cantar. Porque quando nós estamos lá fora, nós conhecemos pessoas espetaculares. Nós damos-nos muito bem. Não há aquilo de, ai, eu vou competir contra ti. Não. Nós somos amigos, ajudamos-nos uns aos outros. E só essa experiência já vale muito.